Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e no vídeo de hoje, sim, vamos de coleção de maquiagem, a saga recomeça, sim, vamos recomeçar e hoje já vou falar de brumas, vou mostrar pra vocês hoje toda a minha coleção de brumas atualizadíssima com tudo que eu tenho no momento da minha coleção e já vou começar falando do batom que eu tô usando hoje, que é lindíssimo, que é da Fashion Mimi Collection, tá? É o batom Fashion Mimi, vocês podem encontrar eles, olha que batom mais lindo, tanto no site Fashion Mimi, quanto na mais vaidosa, quanto na Fashion Makeup lá no 25 de março E vamos que vamos, eu tenho um gaveteiro aqui que vocês viram no último vídeo atualizado aqui pelo cantinho, onde eu guardo todas as minhas brumas, sim, eu tenho algumas, umas que eu amo mais, outras que eu amo nem tanto assim Tenho brumas nacionais e importadas e eu vou falar sobre elas agora com vocês Eu tirei as gavetinhas do gaveteiro, tenho três hoje que eu guardo com brumas e pra mim está sendo o suficiente Na minha cabecinha eu não lembro de nenhuma assim que eu queira muito, então por hora acho que estou sossegada Tem sim brumas que estão finalizando, que com certeza eu vou querer fazer reposição Mas, pelo menos, assim, na minha cabeça no momento, não tem nenhuma que eu diga assim, preciso com urgência de lançamento, tá? E vamos ao que interessa Vou começar com a bruma que está pra finalização, inclusive a bruma que está na minha penteadeira cápsula, tá? Que é a bruma da Mahave Mas e se ela não é boa? Não, ela é bem boa, gosto bastante dela Mas é a minha bruma mais antiga, que está pro mais próximo de validade, então ela vai pra finalização Depois dessa bruma da Mahave, uma das mais antigas que eu tenho, que também está quase, está pra baixo da metade Não está quase acabando, mas está abaixo da metade É a minha bruma da mais vaidosa Pro Inclusive essa bruma já mudou a embalagem, tem uma embalagem bem mais bonita, tá? Então, assim, indico muito, vocês sabem, eu gosto bastante dos produtos da linha da mais vaidosa Já gostava antes de Sepró, depois que passaram a Sepró, continuo gostando Também quando eu não gosto do produto, vocês sabem, eu falo com vocês A bruma, gosto demais Da Fina Severina, eu tenho algumas e gosto de todas Mas tem as minhas queridinhas E a minha queridinha, com certeza, é a primeira bruma da marca Que é a bruma fixadora Que ela vem aqui com o nome de primer, que tem de face óptico e muitas outras coisas Pra mim é a melhor de todas, tá? Logo depois, a Fina lançou a flor de cerejeira Que é bem boa também E também veio com a de vitamina C Que auxilia aí na parte de revitalização A deixar a pele mais iluminada E por último, até o momento, né? Lançou também a bruma digital Que depois da bruma originalíssima É a minha favorita Que protege contra a luz azul Que é luz de celular A lâmpada da nossa casa TV iPad Notebook E tudo mais, tá? Amo demais essas brumas da Fina Severina Assim, pra mim, são as tops maravilhosas Assim, nacionais De preço acessível Você encontra na 25 de março Encontra em diversas lojinhas Na minha segunda gavetinha Estava a bruma da Mahave Que eu já mostrei pra vocês E logo depois vem as minhas brumas da Ruby Rose Que são um pouco polêmicas aí Porque elas costumam A ficar com um cheirinho um pouco ruim As minhas não aconteceram isso Até o momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês As minhas brumas estão em perfeito estado E isso acontece principalmente com a bruma mate Eu vejo muitos relatos A minha bruma mate está perfeita, tá? E a minha bruma glow também E das brumas glows do mercado Esta é a minha favorita Porque ela tem um brilho sutil na medida Ela realmente tem um glow E não um jato de brilho na sua cara, tá? Pra mim, essas brumas são muito, muito boas E como eu disse A bruma Perfect Glow da Ruby Rose É a minha favorita Das brumas glows E também é nessa segunda gavetinha Que eu guardo as minhas brumas importadas, tá? A minha favorita das brumas importadas Infelizmente, Berilhas Não tem mais no Brasil Pelo menos eu não encontro mais pra vender na Sephora E eu só tenho este exemplar no momento Que é o Misty Fix da Make Up Forever Quantas vezes eu já favoritei esse bichinho pra vocês? Então ele tá aqui pra eu usar realmente Em momentos cruciais da minha vida Porque este negócio é bom É bom de verdade É muito, muito bom Se vocês tiverem acesso Comprem Porque é um dos melhores fixadores Tenho também aqui Uma miniatura do Que? Do Prep and Prime da MAC Do Fix Plus, né? Do famosíssimo Fix Plus Que depois eu comprei Eu não achei assim tão incrível Quanto eu achei que seria Vou ser bem sincera pra vocês Achei que seria bem incrível E não foi tudo isso Que eu achei que seria Então é uma bruma que depois que acabar Eu vou ficar com essa embalagem Porque ela é muito da linda Mas é uma bruma que eu não recompo E uma que eu comprei Testei E também amei E aí das brumas importadas Que com certeza Ela cumpre o papel É a Wall Nightly da Urban Decay Cumpre muito o papel Essa sim a gente consegue encontrar Na Sephora Brasil Então fica de dica Pra quem não tem Assim como eu Mais acesso A bruminha da Make Up For Ever A All Nightly da Urban Decay Cumpre muito o papel Usei E ela grudou minha make Um dia inteiro E vamos pra minha última Gavetinha Que é onde estão As brumas mais novas Mas que também já foram usadas Porque todas que eu tenho aqui No momento já foram usadas Testadas Belly Angel Com a bruma mate Que é o Make Up Setting Spray É uma bruma baratinha Boa Muito bacana Além dessa embalagem rosa Muito fofíssima Tá? Belly Angel Arrasou Eu preciso usar mais Como eu disse É a das brumas mais novas Então tô dando mais foco Nas mais antigas Pra finalizar Pra que eu possa usar As mais novas Já que a data de validade Dessas aqui É um pouco mais pra frente Uma que eu tenho Que foi reposição É a bruma da Dalla Make Up O Fix Make Up Plus Tá? Essa aqui sim É uma das melhores brumas Que eu já testei É baratinha É... Diziam que ela se assemelhava Ao Fix Plus da MAC E eu vou dizer a vocês Que ela é melhor Do que o Fix Plus da MAC Gosto mais Da bruma da Dalla Do que da bruma da MAC Muito boa Tá? É produto vegano Não tem fragrância É muito, muito boa mesmo Outra que eu tenho por aqui É a chuva de vitaminas Da Visela Um produtinho bem bacana Já usei em testando vídeos Já usei na vida É um produto muito bom Muito bacana Repõe, aí auxilia, né? Na crise de vitamina C Vitamina e outras coisas más É hipoalergênica É muito boa também E por último Mas não menos importante Mais uma aí Que é nas fases de teste Que é a BT Fix De Dona Bruna Tavares Que também Faz a MAC ficar na cara Então Não tem condição De comprar o importado Porque eu tenho uma mostrinha Que eu ganhei da Cephora Esse aqui foi brinde, tá? Esse aqui eu não comprei Meu amor A bruma da Bruna Tavares Vem 100ml Custa ali em torno de 60, 65, 70 reais Mas tem um papel incrível De fazer a sua make grudar na pele Então, meu amor Se joga que você não vai se arrepender, tá? Essas são as brumas que eu tenho aqui no momento Sim, são muitas São muitas Alguém precisa? Eu nem costumo ficar batendo muito nessa tecla com vocês, né? Ah, vocês precisam de tudo isso Não precisa de tudo isso Porque vocês são inteligentes E vocês sabem, né? Minhas seguidoras, meus seguidores São muito inteligentes E sabem que a gente só tem E só compra Aquilo que o nosso dinheiro pode comprar E aquilo que a gente se sente bem comprando Tenho todos esses produtos Porque me sinto bem tendo A partir do momento que eu não me sentir mais bem Não os terei E assim também é pra vocês Seguidoras e seguidores muito inteligentes Que são Não é isso? É isso Dê pra vocês aqui O meu help Das meus Das minhas brumas Que tenho aqui no momento Como eu disse Não tenho nenhuma assim Que quero ter Nesse momento breve No agora No imediatismo Ah, na realidade Lembrei de uma que eu quero ter Diz que eu não queria Mas tem sim Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de coleção de hoje Fiquem por aqui Pro próximo vídeo de coleção Que vai ser o que? Primers Em diluidores de maquiagem Então já fica por aqui Já tô dando spoiler De que vai ser o próximo vídeo de coleção Se gosta de vídeo de coleção de maquiagem Já dá o joinha Se inscreve se ainda não tá inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações E lógico Compartilha esse vídeo Com aquelas amigas e amigas Que são loucos Por coleção de maquiagem Assim como eu Tá bom? Agora vocês já sabem Te deixo no colo do pai O nosso senhor Jesus Ele está cuidando de você Ele tem um projeto Pra sua vida Não está perdido Nada está perdido Pra Deus Nunca Nunca Nada está perdido Ele tem renovado As nossas vidas Diariamente Então se você tá acordado hoje É porque não tá perdido ainda Corra atrás, tá? Faça valer a pena É isso meus amores Um super, hiper, mega, big beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau